Agora as notícias do Colorado, os meio-campistas do Internacional também fizeram bonito no ano. Um deles foi Edenilson, vice-artilheiro da equipe. Na temporada, o volante deverá permanecer no clube em 2020. Das 58 partidas no ano, Edenilson esteve fora do campo apenas três vezes e marcou oito gols. O volante recebeu propostas da Arábia Saudita, mas o Inter recusou. O novo técnico deverá contar com ele durante 2020. Ano novo, coisas novas. Até porque há questões que o volante quer esquecer. A gente tem sempre começado perdendo jogos, então isso é ruim também porque tem que correr atrás depois e o adversário acaba crescendo. E é melhorar para diminuir esses erros e dar menos chances para o azar. Não é novidade que o rendimento caiu após perder o título da Copa do Brasil. Mas conforme o presidente do clube, a expectativa é melhorar no ano que vem. O Inter fez um ano que a gente pode, corrigindo os erros desse ano, fazer uma boa temporada em 2020. E o Internacional comunicou em seu site oficial o nome do novo vice-presidente de futebol do clube, Alessandro Barcelos, assumirá o cargo. Ele liderava anteriormente o setor de administração e finanças. Legenda Adriana Zanotto